Vamos adorar esse Deus de milagre Abre o teu coração nessa noite Peça pra que o Senhor faça você viver os milagres dele na tua vida Todos os dias, aleluia Feche os seus olhos nessa noite e vamos adorar Sinta a presença desse Deus Estás aqui, eu sinto sua presença Adoro a ti, adoro a ti Estás aqui, quebrando as prisões Adoro a ti, adoro a ti Estás aqui, transformando vidas Ele está Adoro a ti, adoro a ti Estás aqui, manifestando sua graça Adoro a ti, adoro a ti Caminho em meio ao deserto Ele é Deus de milagres Luz na escuridão Quem é? Este é o meu Deus Caminho em meio ao deserto Ele é Deus de milagres Luz na escuridão Esse é o meu Deus Este é o meu Deus Estás aqui, tocando cada coração Adoro a ti, adoro a ti Estás aqui, manifestando te Estás aqui, manifestando teus milagres Adoro a ti Pega as suas mãos Estás aqui, adoro a ti Estás aqui, o Deus de cura Sarando as feridas Adoro a ti, eu adoro a ti Estás aqui, eu adoro a ti Porque Deus, tu és caminho em meio ao deserto Deus de milagres Luz na escuridão Este é o meu Deus Caminho em meio ao deserto Deus de milagres Luz na escuridão Este é o meu Deus Ele enxuga as lágrimas Ele restaura os corações E todo o poder Está em tuas mãos Pra você entender É Ele quem enxuga as tuas lágrimas É Ele quem restaura hoje O teu coração E todo o poder Está onde? Está, está em tuas mãos Deus de poder Deus de milagres Deus de promessas Luz na escuridão E este é Este é o meu Deus Deus de poder Deus de milagres Deus de promessas Luz na escuridão Este é Este é o meu Deus Deus de poder Deus de milagres Deus de promessas Deus da escuridão Este é o meu Deus Deus de poder Deus de milagres Deus de promessas Deus da escuridão Este é o meu Deus Olha só Este é o Deus de promessas Este é um Deus que faz milagres Este é o meu Deus Este também é o teu Deus Ele é um Deus que cura Ele é um Deus que te tira da prisão Ele é o caminho entre as tuas mãos Porque Ele é teu Deus Caminho em meio ao deserto Deus de milagres Deus da escuridão Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Amigo em meio ao deserto Deus de milagres Luz da escuridão Ele é o meu Deus Deus de poder Deus de poder Deus de milagres Deus de promessas Luz da escuridão Este é o meu Deus Deus de poder, Deus de milagres Deus de promessas, numa escuridão Este é o meu Deus Você pode aplaudir a Ele? Aplauda a Ele? Aplauda a este Deus mais forte Ele é o Deus que prometeu e cumpre na tua vida Este é o Deus que não deixa de faltar nada É este Deus que você serve Você pode declarar comigo? Deus de poder Deus de promessas E Ele é quem? Este é o meu Deus Deus de poder Deus de poder Deus de promessas, numa escuridão Esse é o meu Deus Aplauda a Ele Aleluia